Meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, vamos falar hoje sobre um notebook que faz bastante sucesso, o Book X20 da Samsung. Ele tem Core i5, inclusive está em promoção no momento que estou gravando esse vídeo. Quem quiser é só acessar aí os primeiros links da descrição. Lá vocês vão poder conferir ficha técnica, ver todos os detalhes, todas as informações, né? E eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço para achar aí os preços mais baratinhos do Brasil e eu deixo os links de referência para quem quiser aí acessar, dar uma conferida lá, tá bom? E o que é legal, pessoal, se você já tiver esse modelo, se você já teve ou tem, deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre ele, o que você gosta, o que você não gosta, o que você curte, o que você não curte, isso é muito legal, vocês ajudam também outras pessoas que acessam aqui o canal, tá bom? Então participa deixando tudo aí nos comentários. O que é legal sobre esse modelo é que ele já vem com um Core i5, pessoal, já é um processador mais potente, mais parrudo. Para quem não quer uma máquina de entrada, cara, Core i5 é sensacional. Você vai conseguir abrir, planeir em Word, Excel, com um Core i5 nessa versão aqui, já dá para utilizar em um Photoshop, já dá para fazer edição de vídeo. Óbvio que não pode ser nada muito profissional, senão você tem que investir três, quatro vezes o valor de uma máquina como essa, né? Se você for querer filmar com câmera de cinema e tudo mais, aí você já precisa de uma máquina ainda mais robusta que isso. Mas se você quer fazer edição de vídeo igual a maior parte que a gente vê aí no YouTube, galera, é simplesmente sensacional, é uma máquina muito parruda, uma máquina muito boa para isso. Esse modelo tem o Core i5-10-210U, que já é um processador bem avançado aí da Intel. Ele também já vem com o Windows 10 Home, que é o Windows mais atual. O bom de você ter o Windows mais atual é que ele vai ser compatível com os principais softwares que nós temos no momento, né? E na sua versão mais atual aí. Então você vai ter o Windows mais novo e com certeza aí uma gama de softwares que são compatíveis bem maior, pessoal. Então vale muito a pena, o fato de você já ter o Windows já é um diferencial, porque você não precisa se preocupar com licença e esse tipo de gasto também, né? Então eu acho isso super bacana. Um outro fator que eu acho muito bom também é o fato dele ter 1TB de armazenamento, que é muito espaço. Eu nunca cheguei a utilizar 1TB de armazenamento, mas eu sei que para algumas pessoas isso é muito importante. Você ter espaço para poder salvar seus vídeos, salvar suas fotos, ou mesmo instalar programas que são muito pesados, é algo que é fundamental para a maior parte das pessoas que acessam aqui o canal. Então para quem quer espaço, esse notebook é perfeito, assim, não tem nem o que dizer, né? Ele também tem 4GB de memória RAM, muito do custo-benefício dele está por essa questão. Com 4GB de RAM você já consegue trabalhar de maneira simultânea, abrindo as abas no seu navegador, ao mesmo tempo que você responde um e-mail, você pode estar vendo, escutando uma música do YouTube, por exemplo, com uma outra aba aberta, para quem utiliza o WhatsApp Web e precisa abrir várias abas aí para pesquisar enquanto está respondendo ali, mandando mensagens, é uma coisa muito boa também. Então assim, 4GB de RAM está bom, já dá para fazer muita coisa, para quem utiliza para trabalhar, para estudar, é uma máquina excelente, assim, não tem nenhum o que dizer. Essa configuração você consegue até rodar alguns jogos, tá pessoal? O foco desse notebook não é jogo, mas com essa configuração dá até para você rodar alguns jogos bem legais aí. Bom gente, é isso, acho que a Samsung fez um trabalho excelente no Book X20, até por isso eu quis trazer ele aqui no canal, como eu comentei com vocês, ele está em promoção no momento, então quem quiser, acessa o link aí na descrição, confere ficha técnica, confere todos os detalhes, tá bom? E se você garantiu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre ele, beleza? Isso vai ser muito bacana, deixa seu like, se inscreve e quem quiser, dá uma conferida aí nos links da descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!